Aqui via internet, eu vou conversar com a doutora Cristina Laval, que é superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Doutora Cristina, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado aqui pela participação. Já tem quantos casos suspeitos aí dessa, digamos, infecção dupla? Olha, nós temos até o momento três casos suspeitos em três municípios diferentes aqui do Estado. Essas amostras serão enviadas para o laboratório de saúde pública, e aí serão remetidas para o laboratório nacional de referência, para que seja feito o sequenciamento genômico, e dessa forma nós podemos confirmar que realmente há uma infecção ou não. E como meus colegas que me antecederam falaram, realmente, como há uma grande transmissão, tanto do vírus influenza quanto do vírus da Covid, a possibilidade de co-infecção não é real. Doutora Cristina, como tem sido muito divulgado que a Ômicron, ela se transmite mais, porém, ela dificilmente leva à morte ou à internação grave também, principalmente por causa da vacina, vamos deixar bem claro, por causa da vacina também, muitas pessoas parecem que elas estão relaxando. É bom lembrar que a pandemia não acabou, né, doutora? Sim, exatamente. Essa situação que você coloca é extremamente pertinente, né? Porque parece que a gente está vivendo como se não houvesse o amanhã, como se realmente tivesse terminado a pandemia. E a forma de transmissão, seja da variante Ômicron ou de outra variante da Covid e do próprio vírus influenza, é a mesma forma de transmissão. Então, as medidas de prevenção também são as mesmas. Primeiro, a vacinação da Covid, né, dentro daqueles grupos que já estão sendo vacinados, aqueles que não procuraram para fazer a segunda dose e já estão na data de recebê-la, devem procurar as unidades de saúde, aqueles que também necessitam da dose de reforço e já estão na data, também devem procurar e tomar as medidas não farmacológicas de prevenção e controle, que nada mais são do que o uso da máscara, a higienização das mãos, evitar locais com aglomeração, sobretudo com pouca ventilação e, no caso de estarem sintomáticos, procurar o serviço de saúde, mas mesmo antes de já ter um diagnóstico de confirmação ou não de ser Covid, afastar das suas atividades rotineiras para quebrar a cadeia de transmissão. Isso é extremamente importante. E com relação à influenza, além dessas medidas não farmacológicas, que é o uso de máscara, lavagem das mãos, a etiqueta respiratória, de autossir e espirrar, cobrir o nariz e a boca e depois higienizar as mãos antes de levá-las à boca, ao nariz e aos olhos, também evitar ambiente de aglomeração e de baixa ventilação. E, no caso da influenza, como eu estou reforçando, aqueles grupos que são os mais vulneráveis, que são crianças menores de 5 anos, gestantes, puéperas, população indígena, população acima dos 60 anos, população com comorbidade e população de abrigos, de asilos, de população privada de liberdade, devem ainda receber a vacina da influenza. Porque mesmo se a gente estiver mediante a circulação de uma cepa que não está contida na vacina de influenza desse ano, alguma proteção essas pessoas vão ter. E como nós tivemos uma cobertura muito baixa, em torno de 70% com relação à influenza, é importante que, como nós ainda estamos tendo vacina, esses grupos prioritários procurem as unidades de saúde para receber também a dose da vacina influenza. Doutora Cristina, eu vou fazer um questionamento para a senhora, assim que acho que é um momento mais de opinião como especialista e profissional da área médica, como a senhora é. O cantor Gustavo Lima comunicou agora há pouco que testou positivo, vários outros artistas que fizeram shows no Réveillon também testaram positivos, shows foram cancelados porque banda inteira também estão com Covid. A gente está vendo aí vários cruzeiros sendo cancelados porque quase toda a população que embarcou nos cruzeiros aí, todo mundo com Covid. E a gente viu o resultado agora, Goiânia com uma média de 12,5% de positivos pós-festa de final de ano. Isso dá para a gente dizer que foi precipitada aquela retomada de eventos, foi precipitada, quase que o liberou geral? Olha, o que a gente pode dizer com relação a isso? Nós vivenciamos agora, nos últimos meses de 2021, uma queda muito expressiva no número de casos, na positividade dos testes que estavam sendo realizados. Isso foi acompanhado também por um decréscimo muito expressivo nas internações e nos óbitos. Então, a gente vivia realmente um momento muito mais tranquilo e favorável da pandemia e com isso houve realmente uma maior flexibilização das atividades. No entanto, como a circulação da nova variante Ômicron, que é extremamente mais transmissível, como nós estamos assistindo ao redor do mundo e aqui também, e agora com o aumento do número de casos de influência de uma forma extemporânea, porque a gente não esperava isso agora no final do ano, porque a sazonalidade para a influência é no início do mês de março, abril, nós vimos que não foi tanto a flexibilização das atividades, mas, como eu te falei no início, a gente viver como se não houvesse amanhã, como se a pandemia da Covid já estivesse totalmente controlada. É o que a gente já falava lá no final do ano passado, que nós não poderíamos nadar, nadar, nadar de forma a sobreviver ao que nós estávamos vivendo e morrer na praia. Então, hoje é muito importante que as pessoas adotem as medidas de prevenção e controle não farmacológicas. O que a gente observou, por exemplo, nas festividades de final de ano? O meu grupo familiar, o grupo familiar que está ali convivendo às 24 horas, já vive sem máscara, mas quando você tem um contato com o seu grupo familiar e você não convive diariamente, você precisa manter essas mesmas medidas, e a gente não viu isso acontecer. Então, é muito importante que a gente continue adotando as medidas de prevenção e controle, uso de máscara e distanciamento social, sobretudo, exatamente para que não precise novamente vir medidas de contenção mais rígidas, diminuindo flexibilização no setor econômico, como já vem acontecendo. Então, a gente precisa, sim, continuar usando máscara. Máscara é o último acessório que nós vamos retirar ao final dessa pandemia. É a última coisa. Quando tudo já estiver absolutamente normal, tudo muito tranquilo, aí, sim, é o último acessório que nós vamos retirar. Então, é até muito importante o que você está perguntando, porque muito mais do que a gente tentar diminuir a flexibilização das atividades é fazer com que as pessoas se conscientizem que o uso da máscara nesse momento, a higienização das mãos vai estar protegendo, não só a si, mas também as pessoas que estão dentro de nós. A gente poderia fazer uma comparação, claro, de maneira muito superficial. O que está acontecendo nas unidades de saúde, Goiânia, Aparecida, Trindade, Senador Canedo, e no Estado inteiro, no Brasil inteiro, a gente está vendo em São Paulo, Rio também, da mesma coisa de pessoas, essa quantidade de gente procurando ajuda nas unidades de saúde? Ou seja, a gente poderia fazer alguma correlação com aquela superlotação de UTIs no auge da pandemia, quando não tinha vacina ainda? Ou seja, a Ômicron, ela está provocando superlotação dos CAIS, da mesma forma que o início da Covid-19 provocou superlotação de UTIs? Como você colocou, é uma comparação que a gente precisa ter cuidado, porque o cenário epidemiológico e as condições são diferentes. Quando nós não tínhamos ainda vacina e a gente tinha uma transmissão ainda descontrolada da Covid, nós tínhamos não só um grande número de casos, mas, sobretudo, uma necessidade muito grande de internação devido à quantidade de casos graves. Agora, no cenário epidemiológico que nós estamos, veja você que o número de internações não tem acompanhado esse crescimento do número de casos. Então, eu estou tendo uma sobrecarga não das minhas unidades hospitalares, onde eu tenho uma fila de pessoas aguardando leito, seja de enfermaria ou de UTI, mas eu tenho uma sobrecarga lá na porta de entrada do sistema de saúde, que são as unidades de urgência e emergência e nas unidades ambulatoriais, sejam tanto do serviço público quanto do serviço privado. Mostrando o quê? Que realmente eu tenho uma grande transmissão, tanto de influência quanto de Covid, e de Covid a positividade dos casos têm mostrado isso para a gente, que realmente a gente tem um aumento de casos de Covid também, não é só influência, né? E muito pela variante Ômicron, né? E aí, apesar de eu ter esse grande aumento e realmente estar sobrecarregando o serviço de saúde, eu não estou tendo uma necessidade de leito de internação. Então, a situação hoje, ela realmente é diferente do que nós vivenciamos, né? Sobretudo na nossa segunda onda, né? Dos meses de abril, maio e junho do ano de 2021. Mas, de qualquer forma, é preocupante, porque essas pessoas que estão com a unidade de saúde, elas precisam ser bem orientadas, elas precisam ser atendidas, elas precisam saber em quais situações elas precisam voltar, que estão tendo o seu quadro que não vai gravar, e a gente precisa, sobretudo, ter estratégias para quebrar o caderno de transmissão e controlar esse momento que está sendo um momento tão único e tão difícil para todos nós, né? Para a gente encerrar, doutora Cristina, eu queria que a senhora reforçasse isso. Ao falar que está sobrecarregando os CAIs e postos, e não as internações, muitas pessoas, né? A gente vive num país onde muitas pessoas negam a pandemia, negam a eficácia de vacina e tudo mais. Eu queria que a senhora reforçasse isso. Não se trata de uma gripezinha que pese não estar levando as pessoas à internação. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora reforçasse as orientações e que não é nada de gripezinha, é um problema sério, que pese a gente não estar vendo pessoas indo parar em UTI. Olha, uma coisa que você falou é extremamente importante. Um dos grandes ensinamentos que todos nós devemos levar com relação a esse momento de pandemia que estamos vivendo é que nenhuma doença respiratória, nenhuma gripe, pode ser considerada como uma gripezinha, né? E a gente vê isso muito culturalmente no nosso meio, né? A pessoa, por exemplo, não foi trabalhar, ah, meu colega não veio trabalhar, por quê? Está gripado. Poxa, mas ele não veio trabalhar porque está gripado? Essa é a nossa postura cultural com relação às doenças respiratórias. E eu acho que um grande ensinamento da pandemia é a gente mudar essa nossa forma de lidar com as doenças respiratórias. Então, primeira coisa, nós estamos tendo casos leves de Covid devido à variante Ômicron que é mais transmissível e isso só está acontecendo exatamente devido ao avanço da vacinação. Nós ainda não chegamos nos 80% da população completamente vacinada e no estado de Goiás esse percentual está em torno de 60%, mas com certeza a vacina foi a grande arma que nós tivemos para hoje chegar numa situação aonde a gente tem uma transmissão realmente grande devido à característica dessa variante Ômicron, mas nós estamos conseguindo evitar os casos graves que levam à internação e consequentemente ao óbito. Então, isso é uma vitória da ciência, uma vitória da vacina que mostrou que realmente ela está aí para salvar vidas. Então, a primeira coisa, quem é elegível para se vacinar, por favor, procure os serviços de saúde, coloque seu cartão de vacina em dia, tanto com relação à influenza quanto com relação à Covid. O outro grande ensinamento, se você está com sintomas de gripe, ou seja, dor de cabeça, febre, dor no corpo, coriza, congestão nasal, não faça as suas atividades rotineiras. Se afaste das suas atividades rotineiras e procure o serviço de saúde para você ser bem orientado e tratado naquilo que precisa para o seu quadro clínico em especial. E terceiro, para a gente continuar quebrando a cadeia de transmissão e mantendo protegido, sobretudo aquelas pessoas mais vulneráveis com relação às doenças respiratórias, continue usando máscara, utilize álcool gel para a higienização das suas mãos, evite frequentar locais com aglomeração e caso você vá em algum evento, como você mesmo falou, shows, estádios de futebol, lá você não está numa redoma protegida, lá você precisa, sobretudo lá, manter o uso de máscara, evitar um distanciamento social mínimo e higienização das mãos, tá? Porque a gente quer que o amanhã exista, né? A gente não pode viver hoje como se não houvesse o amanhã. Então, acho que são os três ensinamentos para todos nós. Gripe é gripe, não é uma gripezinha, eu preciso me afastar enquanto eu estiver com sintomas para me proteger e proteger o outro. Vacina naqueles casos onde a vacina está disponível e as atitudes, né, de prevenção e controle, que são as medidas não farmacológicas que nós só vamos abrir mão delas quando realmente a gente estiver com essa pandemia totalmente controlada. Eu quero agradecer à doutora Cristina Laval, superintendente de Vigilância e Saúde do Estado, aqui pelo esclarecimento, pela aula que ela deu para a gente. E só reforçar, gente, vamos tomar a vacina. Cuidado com essas coisas de internet, porque ninguém nunca perguntou para você, e você só está vivo hoje para negar a vacina, porque você tomou o Zé Gotim e a vacina lá, porque se você não tivesse tomado a vacina quando você era menininho, você nem estaria hoje aqui criticando vacina. O mundo inteiro está tomando vacina. Não tem um caso que a gente pode falar isso morreu por causa de vacina. Eu já tomei as duas doses, a próxima dose que vem é eu vou tomar. Se eu estou vivo hoje, por causa do revolvinho antigamente, da vacina, por causa de gotinha, gente, pelo amor de Deus, a única forma da gente acabar com essa pandemia é vacina e seguir as regras que a doutora Cristina falou. Cuidado com esses idiotas de internet que ficam aí. Ah, mas eu ouvi esse final de semana. Essa vacina é experiência ainda. O mundo inteiro está tomando essa vacina. Qual foi a pessoa que morreu porque tomou vacina? Vamos ser um pouquinho inteligentes, ter ideias próprias, não sejam conduzidos pelos idiotas de internet. Desculpa o meu desabafo, mas eu tinha que falar isso aqui. Doutora Cristina, muito obrigado. Boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade, porque realmente o que vai combater as fake news e as coisas falsas é a discriminação das justiças verdadeiras. E aqui, é bom para a gente fechar. Ciente, salva vidas. Assina, salva vidas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado também. Não, porque na verdade é o seguinte, eu queria que alguém, quando você receber esses vídeos idiotas aí, não passa para a frente, joga no site de busca, coloca o assunto, você vai ver o tanto de gente desmentidos lá. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2022, a internet, ela serve também para você consultar e não espalhar fake news e mentira. Eu já vacinei as duas doses e se pintar a outra e estiver ao contrário, eu vou tomar. Meus pais estão vacinados, graças a Deus, graças a Deus, minha família toda está vacinada. E eu falo para você, ninguém nunca perguntou para você sobre a BCG e aquelas vacinas de criança. Se nós estamos hoje adultos, aqui falando de vacina, é porque as vacinas que nós tomamos quando criança, elas funcionaram sim. Então, pelo amor de Deus, um pouquinho de inteligência não faz mal para ninguém.